Tem muitas coisas na política que eu não consigo entender, e também no jornalismo, não apenas na política. Eu digo política porque nós estamos vivendo aqui no Brasil um período de campanha permanente, que se estende desde o ano de 2016, quando o PT foi expurgado do poder por conta dos seus crimes, por conta dos abusos perpetrados contra a sociedade brasileira e contra a economia brasileira, no caso lá do impeachment da Dilma Rousseff, dos 12 milhões e 700 mil desempregados, e que o país é um país que tem a memória muito curta, o Brasil é um país que tem a memória curtíssima. As pessoas não se lembram daquelas centenas de milhares de pessoas fazendo manifestações nas ruas, protestando, realmente se manifestando contra o governo do PT. Agora, o que está acontecendo na imprensa, no meu ponto de vista, é algo completamente fora de qualquer padrão, de qualquer sentido, de qualquer lógica. Eu vou citar aqui um exemplo do antagonista, portal O Antagonista Mais, que pertence aos jornalistas Diego Mainardi e Mário Sabino. No governo do Lula, nos governos do Lula, houve muita perseguição a jornalistas. Muitos jornalistas foram perseguidos. Houve o caso do Larry Rotter, que nós já falamos aqui no canal, aquele jornalista americano do New York Times, que disse que ele não foi expulso do Brasil, foi apenas caçado o seu visto de permanência aqui no país. Olha, se o cara caça o visto de permanência do sujeito, o que é que significa isso? Não é que não está expulsando o cara. Veja bem, eles não foram expulsos, foram apenas caçados o seu visto de permanência. Ora, que conversa fiada. É claro que o pessoal do New York Times foi expulso do Brasil. Isso porque ele fez uma matéria dizendo que o Lula era um cachaceiro. E era não, é um cachaceiro. É um pinguço infeliz, que só sabe beber cachaça, mentir e roubar o povo brasileiro. Aprendeu a roubar o povo brasileiro. E, logicamente, com um concurso do próprio povo. O próprio povo acha bom ser roubado. Acha bom a maromba entrando do PT. Acha bacana, acha gostoso. E o cara... Você, se estivesse no lugar dele, deixaria de fazer isso aí que ele faz? Claro que não. O povo gosta, o Brasil gosta. Está todo mundo gostando dessa malandragem que está acontecendo aqui. Acontece que vários jornalistas foram expulsos do país. Expulso o Larry Rotter, foi expulso o jornalista... O jornalista Diogo Mainardi saiu do Brasil. Foi para a Veneza. Tanto processo que a Veja teve que demitir-lo e ele foi embora, foi para o exterior. O Mário Sabino, do mesmo jeito, foi viver na Itália. Passou uma temporada em Paris. Saiu da Veja perseguido pela quantidade imensa de processos. Teve que viver expatriado, exilado, em período democrático. Os familiares... Isso aqui já é outro grupo, não tem a ver com o jornalismo, mas tem a ver com o exílio, tem a ver com a expulsão do Brasil. Os familiares do Celso Daniel, irmão, a cunhada, os sobrinhos do Celso Daniel, a família do Celso Daniel vive hoje em Paris, temendo. Ser assassinada a qualquer momento, temendo ser assassinada por quem? Pelas forças ocultas que dão amparo a esse Lula, a esse PT, que recebe o apoio de um segmento expressivo da sociedade brasileira, do empresariado brasileiro. Gente que trabalha, gente que produz e que poderia estar vivendo aqui no Brasil, ajudando o Brasil, produzindo pelo Brasil, mas que tem que viver fora, perseguido pelo PT. Porque se botar os pés aqui no Brasil, essa máfia desgraçada termina por lhes tirar a própria vida. Bem, pessoal, eu queria fechar esse vídeo que nós iniciamos lá no carro, arrematando essa história do antagonista. É uma coisa que me enche de profunda vergonha. O jornalista, ele ter sido perseguido, ter sido massacrado pelo PT durante muitos anos. Pode-se até dizer, não, não foi o PT, não foi o Lula, mas foram os elementos a serviço do PT, foram os elementos a serviço do Lula. Eu tenho a informação de que vários jornalistas, o Luiz Nassif, o que já faleceu, o Paulo Henrique Amorim já é falecido, outros jornalistas ligados ao Diário do Centro do Mundo, ao Brasil 247, que são sites, todo mundo sabe que esses sites são ligados ao PT. Não tem outra ligação política. É o PT que norteia a atuação desse pessoal. E eles foram processados. Mas o Diogo Mainardi, eu chamei o Diego lá no começo, Diogo Mainardi, eu acompanho há muitos anos, inclusive fiz editoriais sobre o seu espírito polenista e sobre a importância do que representa uma atuação como a dele, em momentos outros, para o Estado brasileiro, para o Estado democrático de direito em que vivemos, porque o debate é importante. Mas no momento em que você modifica completamente o seu perfil antagônico para se associar a um elemento criminoso, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nessa tentativa de defenestração dos valores adversos ao PT, você concorda com tudo que foi praticado contra você e contra a própria democracia. Todo mundo fala em democracia, não é? A democracia... E nós não vivemos no Estado democrático. Eu já expliquei por quê. Já expliquei que o Estado democrático preconiza a liberdade de expressão. E muitos de nós somos censurados, somos perseguidos, somos demitidos, exatamente por falarmos a verdade. O caso aí do Diogo Mainardi é um caso simbólico. Ele respondeu a mais de 100 processos de elementos petistas, a serviço do PT e de Lula. Teve que... Foi condenado a pagar indenizações de mais de 200 mil reais. Apresentou recurso, eu não acompanhei o desdobramento, não sei como é que ficou. Houve uma dessas ações que ele apresentou para a instância superior e a instância superior o inocentou. O caso do Mário Sabino também não fica diferente. O Mário Sabino fez a matéria sobre os aloprados do governo do PT. Inclusive havia um dossiê dos aloprados. E quem terminou sendo processado é por essa matéria, porque todos os elementos implicados nesse crime escabroso contra o sistema financeiro do país, contra o governo federal e contra o povo brasileiro, foram absolvidos pelas instâncias superiores do nosso Poder Judiciário. Mas o Mário Sabino foi processado em tempo, como eu disse, que saiu do país. Então, quando você se associa ao seu algóis, eu não sei se eles chamam isso de síndrome de Estocolmo, se poderia, aliás, ser chamado. Porque o que eu sei é que, quando o elemento afetado, agredido, ele simpatiza com o seu agressor, eles chamam de síndrome de Estocolmo. É o que acontece no Brasil em relação ao PT. O partido que mais roubou, o partido que mais prejudicou o desenvolvimento do Brasil, agora passa uma borracha na história com o concurso de alguns dos seus jornalistas principais e mais conhecidos para exatamente permitir a volta deste bandido ao governo da República. Esperemos que a população brasileira dê uma resposta satisfatória, expulsando-o e ao seu partido, definitivamente, da vida pública. Tony Rodrigues, Além da Notícia.